Com este tônico capilar, seu cabelo vai parar de cair e vai ficar mais grosso e bonito. Este tônico natural vai aumentar o crescimento do cabelo e parar a sua queda de cabelo. A alopécia pode afetar o couro cabeludo e todo o cabelo. Ela pode ser temporária ou permanente e pode ser o resultado de mudanças bruscas de temperatura, de heranças genéticas, condições hormonais ou médicas. Em uma parte também pode ser o envelhecimento. Qualquer um pode perder cabelo, mas isso é mais comum em homens e adultos. Se você tiver caspa, este tônico vai ajudar você a controlá-la. Para preparar este tônico, usaremos duas canelas em pau. Alecrim fresco ou seco O alecrim é uma planta que é muito usada para a preparação de produtos para o cabelo. Isso fortalece o cabelo, promove o crescimento e melhora a saúde capilar. O alecrim também é bom para os vasos sanguíneos e ajuda o seco cabelo a crescer mais forte e mais abundante. Finalmente também vamos usar folhas de goiaba. As folhas de goiaba são essenciais para prevenir a queda de cabelo e ajuda a tratar problemas do couro cabeludo. Vamos usar um litro de água. Se você preferir, você pode preparar a quantidade que você quiser e guardar na geladeira. E sempre aplique antes de lavar o cabelo este tônico poderoso. Você poderá guardá-lo por vários dias. Nós usaremos de 6 a 7 folhas de goiaba. Duas colheres de alecrim seco. Vamos adicionar também uma canela em pau. Vamos levar ao fogo por 10 minutos. Este tônico também te ajuda a remover a caspa e coceiro no couro cabeludo. Ajuda a prevenir cabelos grisalhos, entre outros desconfortos que você sente em seu couro cabeludo, como perda de cabelo e cabelo que não cresce. Coe a mistura e guarde em um recipiente com tampa e use toda semana. Pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, para que possa acelerar o crescimento e parar a sua queda. E devemos guardar na geladeira. Vamos aplicar em todo o couro cabeludo e deixar agir de 1 a 2 horas. Você também poderá aplicar durante a noite e lavar no dia seguinte. Seu cabelo vai crescer mais rápido, forte e saudável. Me diga nos comentários o que você achou dessa poderosa receita natural para crescimento e parar a queda de cabelo. Muito obrigada por assistir!